Olha lá em cima à direita É lá mesmo? É lá que a gente tem que chegar galera, olha isso E tem que fazer escape Flutuando no céu Ativa isso E agora, ative para perigo iminente Sim, ativa Esse barulho, ai Chegamos no escape flutuante galera, e agora? Hoje nós vamos tentar encontrar o marcador perigo O marcador mais de... Oi? Eu não gosto de perigo Ah, eu também não É o marcador mais perigoso do jogo Isso mesmo que você está ouvindo Você lembra que a gente tentou encontrar outro dia O marcador de dificuldade e conseguimos? Pois é, ele tem o mesmo nível de dificuldade Olha isso Ele não é nem insano, nem extremo Ele é Marcante, como chama marcante Eu não sei o marcador É marcador Esse é o marcador da dimensão de dificuldade Use um código escondido em um lobby para chegar lá Que é o código Do difficulty Difficulty Esses dois, olha Se é no marcante, significa que é do difficulty Menos esse, porque é folhagem Porque não tem folhas lá no... Ok, pra onde a gente tem que ir primeiro, Marcos? Você... Eu acho que você já sabe Eu sei, mas eu não lembro onde era Era aqui, na montanha Vem na montanha Na montanha? Uhum Time Brancoala já chegou aqui, hein Eita, mas não é todo mundo do time Brancoala que vai saber o código, Marcos E agora? É, eu sei Mas depois quando assistir o vídeo sim, né? Eles vão ficar sabendo Uhum Time Brancoala tá vindo, ó Galera, se você quiser fazer parte do grupo do time Brancoala, temos um grupo no Roblox, ok? O link tá na descrição, ele se chama time Brancoala Ok, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui ó Eu te perdi, é onde? Aqui? Dentro Aqui Pega esse marcador se você não tem Ah, esse eu tenho Tenho? Ah Eu já tenho esse D... Como é que eu escrevo aqui, hein? D... Com dois Fs? É Diffy Em inglês C U L L T Y Enter Pum Yes! Tá, a primeira parte a gente já fez, que é mais fácil Agora? Eu quero ver agora Eita, eles sabem? Alguns sabem o código É Tem gente entrando, ó Que é eu Será que alguém do time Brancoala ficou sabendo do código? Vamo ver Eu lembro que... Tem pessoas... Ah! Já caiu? Eita, nível fácil Agora Ah não, tudo de novo É Vai chegar no nível extremo Não, agora o que você quer fazer é em modo insano Então vamo no modo insano Ok O objetivo é chegar no modo insano Já tô no modo médio, Marcos Eu também Modo... Isso tá em modo... Ah não, volta pro... Tudo? É, mas quando você chegar em Horde, ele salva Ah, ok Ah, é verdade E aqui? Tem como correr ou aqui não pode correr? Não dá Ah, que legal Oi, tô escorregando Não! É, porque é um negócio de escorregar É um truque, é só pular, olha Pula Tô te vendo lá em cima, espera Marcos Desafiador Isso não é difícil ainda? É... 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 É meio difícil Pera, eu vou tentar o... O seu shift lock, Marcos Que você gosta tanto, ó Olha isso, pai Olha isso Shift lock Shift lock Shift lock Oh Shift lock realmente funciona, hein Só que agora eu vou tirar E... Mas... Isso você... Isso você precisa de shift lock, olha Eu voltei tudo! É... 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 É só quando você chegar e o modo difícil Ah, não Eu cheguei no desafiador, Marcos Então eu tenho que fazer tudo de novo Pai, um truque É só pular infinito, olha E você não... É... É assim Não, é só segurar Eu gosto de pular infinito, ó Não, é segurar, é segurar É só segurar, pai É assim, ó Ah, Marcos Eu tava indo tão bem Mas era só fazer isso, olha Que dá, olha Olha, pai É só fazer isso, olha Mas eu tava indo tão bem com a minha estratégia Mas você não... Você não precisava fazer isso, olha Olha, olha o que eu tava fazendo A minha estratégia era assim, ó Pulo Paro Pulo Mas é... É só segurar Pulo Pai Se eu segurar o Caio Você não está entendendo Não, 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 pai Para, para Vai de volta Vai de volta Vai de volta Vai de volta Vai de volta, pai É sério Já passei, já passei Mas vai de volta Graças ao Marcos eu consegui usar o shift lock Ah, aqui eu caio, ó Tem que usar o shift lock ainda Aqui? É Aqui eu caio Vai Que que é isso? Ah, não Me ajuda Marcos logo Me ajuda logo Marcos Marcos me ajuda direito Ufa Yes É difícil isso? Aham, agora eu só vou Yes Isso é um checkpoint que eu preciso Agora eu só pular É só fazer assim É só fazer assim, olha Ui, ui Não, eu vou fazer aquela minha estratégia De pula e para Pula e para Pula e para Mas aí você vai se põe agora Ah Não, tá indo bem, ó Pula e para funciona, ó Ó Por aqui Aí Eu só pula e para Eu pulo e para Eu pulo e para Eu pulo e para Isso eu tenho que usar shift lock Ah Sério? Aham Assim? É Ah Easy, ó Com shift lock Agora só pular Para Atrás Uh Tô de shift lock, hein Agora é isso Agora você não precisa, agora Eu preciso Shift lock Mas aí Mas eu tenho um truque, olha Tira shift lock Tira, tira Não tira Tira a shift lock, é sério Tira Por isso que eu falei pra tirar Agora Escuta aí, olha ali na tela Tirei, tirei Tirei Agora Aí Tô sem shift lock Agora, segue eu Você olha pra trás e pula Sem shift lock Sem shift lock Mas aí depois tu coloca E agora, você pode soltar? Posso soltar? É assim, ó Você usa shift lock Aí você solta Aí você olha pra trás e pula Aí você Soltei, eu vou soltar, já Pronto Aí eu olho pra trás E pula E... Pulo Aí depois usa shift lock Usa shift lock De novo? É Ah, pra andar de lado Aí depois Aí desliga Aí desliga Aí olho pra trás e pula Olho pra trás e... Pulo Aí desliga Ligo de novo Boom Ligo de novo Olho, desligo Olho pra trás e... Pulo O último não precisa É... É desligar o shift lock Esse não? É, não precisa É só pular E o medo? É só pular Ah Por isso que eu falei Ah, Marcos Isso não valeu Valeu sim Eu poderia ter desligado, Marcos Pera, desligo Viro A estratégia tava tão boa, Marcos Mas olha pai Olha isso pai O que? Olha isso É só fazer isso Olha Ah não, mas eu tenho medo dessas coisas E agora eu vou pra onde? Ah, é pra cá Tô indo bem, né? Aqui, ó Uhum Não Não, não 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 Yes Insano agora Isso daqui é um jack point, né? Uhum Tudo é jack point Eu já tô tranquilo Tô tranquilo Agora eu vou Agora eu vou de shift lock Porque eu sou fã de shift lock Olha o que eu faço com shift lock Shift and lock Viu? Olha Um Shift and lock Eu vou conseguir um dia Fico olhando Um dia eu consigo, ó Shift and lock Shift and lock Shift and Nossa, foi por pouco Tô aprendendo, hein? Tem que andar pra frente Deixa eu te mostrar Quando eu aprender Ninguém me segura, ó Ninguém me segura É assim Papai, o truque pai O truque é assim, ó Anda e vai pro lado Ah, entendi Anda e vai pro lado Eu consegui, eu consegui Eu tô aqui, eu tô vivo Tô Vivo Vivo Ah Tu tá muito longe Morri Acredito Isso daqui é muito difícil Não tem como correr, né? Uhum Agora é N E agora? Ah, não Três Dois Um Vai Passa pra mim Marcos 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 Você não usa paciência? Não Ui Vai aqui Ah, agora é um labirinto Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui Vai que eu posso encostar em tudo? Aham, vem Peraí, não vai embora aí que eu vou me perder Na verdade, não vem, é o outro lado Isso, isso é Vai Aonde? Não mexe no laser, ok? Que laser? Que tá atrás, olha Não tô vendo, mas eu vou Aqui, olha Não tô vendo, vamos Entra Entra Uhum Viu? Você pode mexer no laser Aqui Vai Vai aqui 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 Até você encontrar uma escada Uma escada? Aqui, ó Ok, o que eu faço agora? Entra Caio? Aham Aqui à direita? Vai Cai Agora é só me seguir Outro labirinto? Me espera, me espera, me espera Aí, vai Devagar, Marcos, tá muito rápido Marcos? O que? Eu não tô te vendo, é sério Vai devagar Agora, te vi Você é Pera, pera, pera Perdi, perdi, perdi Aqui, aqui, ó Aqui, ó Me segue Aqui, aqui Marcos, tem certeza Que tá pegando a linha? Tem que chegar àquilo Aquilo aonde? Ah, ali Tá, tá, tá Mas me espera, me espera Eu tô perdido Aqui Agora, vamos Aqui, eu acho que encontrei Pode encostar nisso amarelo? Não, não encontrei Ai, a gente voltou pro começo Aqui Vai que eu tô te seguindo Mas eu posso te perder Opa Não, isso Isso era A gente tava tão perto Aqui Encontrei Vamos, vamos, vamos Entra Entra Certeza? Uhum Então vai Ativa isso E agora Ative Para perigo iminente Sim Ativa Esse barulho Agora é só completar esse escape Ai Chegamos no escape flutuante, galera E agora? Pra onde eu vou aqui? Aqui, ó Pula O que que tá acontecendo? Aqui, ó Pula Vai aqui Aqui Ai, eu não vou conseguir passar nem do primeiro Um Dois Ah, agora é shift lock Marcos, vai devagar, por favor Eu não passei nem do primeiro Eu posso te ajudar Isso é realmente perigoso Nossa, eu não tô passando do primeiro, Marcos Eu te ajudo quando eu termino Olha isso Eu tô com shift lock Será que tem algumas chances? Não Ah, não é possível Não pode ser isso Pera Eu tô fazendo alguma coisa errada Agora E agora? Suba onde? Eita Aqui Não Aqui Olha, é assim, ó Caiu tudo Aqui Se preparem Peguem a pipoca Que eu vou passar dois dias aqui, ó Mas eu não vou sair daqui Enquanto eu não conseguir Esse é o óbvio Acho que mais difícil, Marcos Do jogo Já caí Se o Marcos não está conseguindo Desista Não pode desistir Nunca 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 na sua vida pode Nunca na sua vida pode desistir, pai Tira isso de desistir na sua cabeça Nunca give up Sim Eu sei que você está sentindo esse negócio de parar e jogar esse jogo para sempre Isso é mais difícil do que eu pensava Vai que você está indo bem, Marcos E não A escada na frente é essa que eu falei, é essa? Isso Era isso Era uma escada na frente, ó E agora? Não Não Tava na frente a escada, eu falei Agora eu estou bom e ia te ajudar Eu não vou tocar no violão, Marcos, fui. Eu não consigo ficar vendo isso. Me ajuda, Marcos, senta aí, ó. Toca. Marcos, senta, senta aqui, ó. Eu sou o rei! Yes! Quer que eu toque uma música pra você relaxar, não? Eu achei que o seu mouse tava suado, mas tá frio. Quer que eu toque uma música pra você relaxar? Sim. Eu vou tocar uma música. Vamos trocar de lugar, ó. Vem aqui agora. Vai, Marcos. Torcendo por você. Enquanto isso, eu vou tocar uma música pro Marcos relaxar. Que música você quer, Marcos? Uma lenta, assim, triste? Ou uma... Um que faz o... Tipo... É, assim. Relaxamento? Você já foi nessa parte? O quê? Você já foi nessa parte? Nunca cheguei, Marcos. Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Go, Marcos! Lembra da escada, hein? Deixa eu tentar uma música aqui pra ver se eu lembro. Motivo! Que faz eu, tipo... Vai, Marcos! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Quase saiu, Marcos! Outra! Vai, Marcos! Pera assim, deixa eu ver. Vai, Marcos! CESCLE! 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 Ah, Marcos! como tu fala o que? como tu fala Mori em português motivado? é, eu queria ser motivado quer músicas de motivação? sim assim? assim tá bom ou não? eita caiu a paleta vai Marcos, por favor Marcos por favor, por favor vou tentar outra aquela lá que eu errei deixa eu ver, era assim não, no violão é difícil pipocou para vai Marcos vai Marcos tchau let's go obrigado Muitos likes nesse vídeo ufa, esse foi o vídeo mais difícil da história do canal galera esse foi o marcador mais difícil deixa eu ver deixa eu entrar no menu aqui vou entrar no menu para ver vai lá embaixo marcador perigo isso, a gente tem dois marcadores os mais difíceis do mundo tu tem esse? esse é fácil corredor? ah, esse é um difícil fácil peraí, eu acho que eu sei onde que é galera, lembre de acessar a loja.brancuala.com onde você encontra a camiseta brancoala camiseta amarela, camiseta azul bonés oficiais brancoala o headset gamer que a gente usou no vídeo de hoje teclado gamer, mouse gamer, mouse pad mochilas, pijamas, meias moletons, livros e muita coisa legal também loja.brancuala.com vamos esperar para a gente andar que isso? é um marcador é um marcador de corredor sério? é, a gente precisa andar só ele estava no mesmo lugar? é, está no difficulty tem uma lua lá embaixo Marcos, não vai cair agora, hein? sim nem precisava de shift lock, né? já tem que dar um quilômetro? né? deixa eu ver a linha pra frente como você descobriu isso? é um amigo meu me ensinou oh my gosh galera, lembra que temos vários vídeos de find the markers aqui no canal, ok? esse aqui acho que já é o vigésimo vídeo pelo menos tem uma série completa e a gente não vai desistir até conseguir todos os marcadores se a gente conseguiu esse conseguiremos todos obviamente bom, o Marcos conseguiu, né? ali marcador de corredor yes aí cai agora já vem sendo o último zé vou cair let's go marcador de corredor agora sim a gente vai ficando por aqui um beijo um abraço doi oi 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 oi